E aí, galerinha, quando vocês chegarem nessa parte, entregue três rolinhos de ovo de pássaro pra Klee lá, e você não tem a receita e não tem ele no seu inventário, vem aqui com esse senhorzinho aqui no restaurante, sei lá o que, Dinazuma, vende a receita. Beleza? Tchau, tchau. Espero ter ajudado quem não tinha. Fui.